Beleza. Então, pessoal, na aula de hoje o assunto é relativo ao potencial florestal do Brasil no cenário mundial. Esse é um assunto, inclusive, cujo tema é muito, muito atual e se tornou também bastante, mas bastante politizado. Nós acompanhamos recentemente, relativamente recente, aquelas notícias de uma pressão internacional sobre o Brasil, porque o nosso país estava sobre a alegação de não preservar a área florestal existente. Isso é muito discutível. O fato é que as queimadas, elas realmente existiram desde o ano passado. Eu preciso, na verdade, dizer que elas vinham muito, é um período muito anterior a isso, sempre existiram queimadas, desde ali do norte do Mato Grosso, passando ali pelo Pará, etc., elas existem. Rondônia, a galera, ela tira, realmente, anualmente tira um pouco, um pedaço da vegetação nativa, derruba e queima. Inclusive, se torna, nos primeiros anos, uma área de pastagem muito boa para os animais, tá? Por quê? O resultado da queima são umas cinzas, tá? Pessoal, toda cinza é riquíssima em nutrientes. Não em todos nutrientes, em alguns deles, tá? Particularmente o potássio, certo? Travou minha câmera. Particularmente o potássio. A cinza é riquíssima em potássio. Tanto é verdade que, se a gente lembrar, né, quem lembra, ou quem já teve a oportunidade de conversar com os mais velhos, o pai e tal, é, vai... Algo estranho, não sei se travou. Galera, travou? Vocês estão me escutando? A imagem aqui não... Olha, a sua foto tá congelada. Tá congelada? O áudio tá caindo beleza. Só o áudio. Deixa eu resolver isso aqui. Se eu tivesse travado tudo. Aí, agora se travou. Então, quem, né, teve a oportunidade de conversar com o pai, com a mãe, com os mais velhos aí, vai se lembrar que é das cinzas, né? Antigamente, usava-se, tá? É pra fazer queijo. Agora, veja isso. Pra fazer queijo. Fazer queijo, não, gente. Professor, eu sei pra fazer sabão. Pra fazer sabão. Exatamente. Isso. Pouco tempo atrás, eu vim de Goiânia, eu passei em Palmeiras, e lá tem um senhor lá, que ele tava com um sabão, até feito uma bola, e aí ele foi, quando ele começou a contar, né, eu lembrei, meus pais falando, igualzinho você tá dizendo mesmo, que eu tava sabão de coada, né? De coada, é isso aí. Pode continuar, por favor. Mas é isso aí mesmo, foi muito bem lembrado. Antigamente, da cinza, da cinza, as mulheres, né? Minha avó, meu pai conta isso, que ela pegava aquela cinza do fogão à lenha, né? E fazia a chamada coada. A coada, pessoal, mesmo vem da palavra coar, né? A minha impressão é de que existia ali, pegava aquela grande quantidade de cinza e molhava, né? Eu me descia e exprimia aquilo. E aí saía um líquido riquíssimo em... É um tipo de soda, tá? Só que soda é hidróxido de sódio. Só dando um exemplo, como ele me explicou o que faz. Sim, como que é? Você pega uma lata dessas de 18 litros ou 20 litros e fura o fundo dela. Aí você pega e vai colocando cinza. Aí quando chega um certo tempo que ela não vai caber mais cinza, aí você vai todo dia, você põe água. Vai pôr a água nela e ela vai coando. Aí, sabe? Aí ela vai até chegar a um certo ponto que ela não vai sair mais aquela cor tão forte. Aí a água já vai sair limpa. Enche a lata de cinza? Enche pra frente. Exatamente. Até porque ela tem que ficar bastante cheia. Porque se ela ficar pouca, cinza, quando você coloca a água, ela não vai certamente fazer esse processo, né? Então, tem que ficar bastante cinza pra que quando coloca a água, ela faz todo o processo desejado. O risco é ficar fraco, né? Então, você pega uma quantidade muito grande de cinza. E olha só, uma lata cheia de cinza, imagina quanta lenha que você não queimou ali, não é verdade? Então, é um conteúdo riquíssimo. Tem alguns minerais. Que minerais são esses? Olha só, basicamente dois. Sódio e potássio, tá? O que a gente utiliza atualmente pra fazer sabão? Você pega óleo ou banha, aquece aqui e depois trata com soda. Trata com soda. O que é a soda, pessoal? É hidróxido de sódio. No caso da coada, a coada é um conteúdo riquíssimo em hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. As duas coisas ali. São dois tipos de soda, vamos entender assim. E que serve pra... É uma reação química chamada de sapodificação. Sapodificação. É uma reação que converte gordura em sabão. E aí, naquele momento difícil, né? A pessoa morando nas fazendas, usava-se a coada. Essa expressão remete ao processo de coar. Uma grande quantidade de cinza misturada com água, se coa aquilo. Bom, isso tudo pra demonstrar pra vocês, né? Com esse exemplo, de que cinzas, pessoal, elas possuem minerais, tá? E em grande quantidade, inclusive. Um mineral, que é um nutriente muito importante pra planta, tô me referindo aqui ao potássio. Pra ter uma grande quantidade de potássio. Então, é tanto por isso, né? Tanto é verdade que, depois de você derrubar e queimar, aquela cinza, ó, ela é um fertilizante de excelente qualidade. Então, o pessoal vem com o pasto, tá? E o pasto sai viçoso, né? Sai verdinho. Quem que é da roça e nunca viu isso, né? Depois que você ateia, asteia o fogo e queima o negócio, mas vem um broto, mas vem um capim gostoso, né? Viu? Verdinho, mas ele vem saudável, né? Porque aquela primeira chuva, antes era em setembro, agora é em outubro. Então, isso acontece devido a essa riqueza de nutrientes. Inclusive, pessoal, se você não tiver um esterco em casa, e quiser cultivar alguma coisa, você usa cinza, viu? Ela vai fertilizar, pelo menos com potássio e alguns outros nutrientes, beleza? Bom, e aí, o nosso país, tá? A gente ficou sobre a ameaça, nós ficamos sobre o julgamento, né? O julgo desses países aí, como a França, né? Aquele Emmanuel Macron, etc. É que quis e continua nos pressionando, dizendo coisas não verdadeiras. Eu faço esse juízo de que não é verdadeiro. As queimadas, pessoal, existem, mas o ritmo de queimada não aumentou. O ritmo de queimada, ele já vinha, ele continua, já vinha acontecendo, tá? E nós temos aí 64%, 63% do nosso território ocupado por florestas. Sabe, eu sou completamente favorável à conservação do meio ambiente. É tudo perfeito, tá ótimo, tem que conservar mesmo. Mas, olha só, nós temos 64% de vegetação nativa, tá? No mínimo, o Brasil deve ser respeitado nessa questão ambiental, tá? Pela preservação das suas florestas e não atacado, né? E não alvo de tanta polêmica, tá? De tanta polêmica. É muita floresta que a gente tem. Basicamente, nós utilizamos 64% para esse tipo de ocupação de vegetação nativa entre 60% e 64%, tá? Utilizamos ali 7% ou 8% para a agricultura. Que agricultura que é essa? É o nosso agronegócio, soja e lixo, tá? É que ocupa essa área aí de 7%. E, acredito, né, em torno de 6%, 7%, é ocupado também por quê? Por área urbana. Gente, a cidade cresceu demais. São Paulo eu não conheço muito, mas os paulistas falam que se anda 20 quilômetros, você cai em outra cidade. Se anda 15 quilômetros, você está em outra. Se anda menos, você já cai em outra cidade. A cidade está tudo juntinha. Tudo isso aí resultou o quê? Em derrubadas, né? E hoje nós temos em torno disso, né? Inacreditável 6% de área urbana. Você vê o tanto que as nossas cidades ocupam muito espaço também. Mas o grande vilão disso daí tem sido a carne bovina. 23% do nosso território é relativo à área ocupada por pastagem. E o que é mais preocupante? Muitas vezes pastagem degradada. Antigamente, o pessoal não utilizava adubar. Não utilizava adubação, não. Nem para você cultivar um arroz, que é muito comum derrubar e cultivar um arroz, você não usava adubo. O que você fazia? Você aproveitava da cinza que ali ficava, né? Então, a agricultura, num passado recente nosso, tá? Na época do meu avô, isso aqui era tudo cerradão. Compreende? Então, é muito recente essa nossa história. E a agricultura, nesse período, a gente pode chamar de uma agricultura itinerante. O que significa? A galera vinha, abria a área, cultivava arroz ali uns dois meses, a terra enfraquecia porque não adubava. Porque não adubavam. Porque utilizava tão somente do potássio e dos outros nutrientes que ali ficavam, né? na cinza. Perfeito? Então, era uma agricultura itinerante. Itinerante é aquela coisa que parece de cigano, que está saindo dali e indo para lugares diferentes. Então, explorava a terra com arroz durante dois anos, não está bom mais. Então, vou abrir mais cerrado e plantar ali o arroz, certo? Aquela área que ficou aberta antes, ela vai ficar para o boi, certo? Para o pasto, para a pastagem degradada. Muito bem. Agora vem a Revolução Verde e aí nós mudamos, certo? Nós começamos uma cultura de tecnologia. Começamos a corrigir o nosso solo com calcário. A adubação nitrogenada, adubação fosfatada, adubação potássica, ela deixou de ser uma opção para ser um uso necessário. Necessariamente você precisa adubar com esses macronutrientes. E corrigir o solo com calcário, e atualmente, mais recentemente, a galera está usando o cal também, o óxido de cálcio, certo? Então, essa foi a agricultura itinerante do nosso passado recente. E a pecuária, galera, atualmente, ela vive esse momento também de apenas exploração. É uma pastagem que raramente vê algum tipo de adubo. Raramente, na verdade, nunca o pessoal adubo. A pastagem é degradada mesmo. E qual o tamanho de área do nosso território ocupado por esse tipo de pastagem? 23% é muito. É muito. Isso é quatro vezes maior do que a área do nosso agronegócio. Então, tem havido aí uma pressão muito grande para parar, né? Para parar realmente com a abertura de novas áreas. Porque essa abertura de novas áreas é para você fazer mais pastos. E, desde isso, a proposta é você continuar com a pastagem que tem e mais cuidar dessa pastagem, né? Cuidar da terra, fertilizar a terra, etc. Então, o cenário é mais ou menos esse, pessoal. A pressão é sobre... Não é sobre a nossa agricultura, tá? A pressão é sobre a nossa pecuária. E com alguma razão, né? Tem que... O pessoal precisa aplicar tecnologia. Agora, eu digo o seguinte. Há um ano atrás, ou um ano e meio atrás, não dava para você fazer muita coisa, tá? Não dava para você comprar fertilizante e jogar no pasto, para o boi, porque isso não era factível, tá? Só que, no último ano, o preço da rouba, ela saltou de o quê? R$ 130, R$ 140 para R$ 250, R$ 260. Ela dobrou, realmente. Então, hoje em dia, eu digo que o pecuarista, ele já consegue se remunerar e ele consegue também fertilizar o solo, né? E tudo isso dá uma margem, dá uma barganha para... O quê? Para preservação ambiental. Então, estamos recebendo mais pela carne, então, agora a gente vai... Agora não precisa mais derrubar a floresta. Mais ou menos, o raciocínio é esse. Certo? Perfeito? Acho que tem alguma coisa aqui no chat. Participação de alguém. O Paulo Henrique. Professor, justifique aí o porquê tem dias que não está dando para ver a primeira aula, porque estamos plantando aqui, e parando tarde. Eu acho que foi uma justificativa apresentada pelo Paulo Henrique de não conseguir participar no primeiro horário, não é isso, Paulo Henrique? É isso aí, professor. É porque nós estamos plantando parando tarde, que tem vezes que para até para as nove horas, né? Aí, às vezes, tem alguma aula sua. Eu vou especificar aí para os professores todos. que estão meio corridos para nós aqui. Não, não tem problema não, o Paulo Henrique. É só enviar essa mensagem lá para a Jéssica, para ela colocar a presença lá para você, para ela bonificar, né? Já que isso é uma falta justificada, né? É isso aí. Ali o Rafael ali, está nos dizendo aqui, aqui nós já está, sim, o Virte está chegando em Santa Helena. É isso aí. Hoje a arroba está... Está 300 reais a arroba, Natal? Ô, louco! 300? Pensei que estava em torno dos 250. 300 reais, pessoal. E estava 130, 140. Em torno disso, né? Há quanto tempo atrás? Pouco tempo, um ano, um ano e meio. Então, isso é... O que a gente precisa, pessoal? Os compradores, né? Pagam o preço aqui que a gente cuida do ambiente. Ninguém vai devastar nada, não. A gente vai adubar, vai... Vai fazer a calagem, vai tratar a terra, vai produzir o pasto. Ninguém precisa abrir área, não. Acho que o raciocínio é esse, né? Não é na canetada, lá. Não, vamos retalhar aqui o Brasil e tal. Acho que não é por esse caminho, não. Beleza? Bom, pessoal, enquanto isso, né? Nosso assunto aqui é sobre o potencial florestal do Brasil no cenário mundial, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns gráficos. Olha esse gráfico, é até com a madeirinha bonitinha. Veja só. Quem tem mais floresta que o Brasil? Ninguém. Exceção... Exceção à Rússia, tá, pessoal? A Rússia é o maior país, é o país com maior extensão territorial. Nós temos a informação de que lá existe 850,4 quilômetros quadrados. O hectare, não. 854.400 quilômetros quadrados de vegetação nativa. Agora, qual é o seguinte? Onde que está a Rússia? A Rússia está lá no... Bem ao norte, né? É realmente uma região de clima muito gelado, certo? A Rússia, embora o país seja muito grande, está muito coberto por gelo. Ainda assim, eles conseguem ter mais vegetação nativa do que a gente, tá? O Brasil, ele... Tirando a Rússia, a gente tem que tirar a Rússia desse cenário, sabe? É tipo assim, se você colocar a Rússia aí, é que nem comparar jogador de futebol. Se você não tirar o Pelé, não dá para fazer comparação, porque Pelé é a vez de Saturno, né? Então, a Rússia, ele é um país muito grande, com dimensão... Com dimensão aí continental. Então, vamos tirar a Rússia desse cenário. Tirando a Rússia, o Brasil é disparado, o país com maior tamanho, né? Diária, que tem vegetação nativa, tá? São 544 mil, tá? Ou milhões. 244 milhões, pessoal, de quilômetros quadrados, cara. Ocupado com essa vegetação que eu disse para vocês, 60, 64% desse território é de vegetação nativa. Certo? Muito bem. E lá atrás, atrás do nosso país, na sequência, vem aí o Canadá, com a metade, menos da metade da nossa área, vem os Estados Unidos, os Estados Unidos tem menos da metade da nossa vegetação. Agora, comparem Estados Unidos e Brasil. Gente, os Estados Unidos é um país cujo território é maior que o nosso. Eles tinham que ter mais vegetação. No entanto, a gente tem o dobro. Aí eu quero ouvir quem é que vai colocar dedo nessa ferida. Quem é que tem propriedade para falar, não, esse negócio aí está errado. Certo? China, gente, o território chinesse é muito grande. Eles têm 163, enquanto nós temos 851. Austrália, República do Congo, Indonésia, aí já vem países pequenos, e etc. Certo? Acho que tem umas mensagens aqui no chat. Aumentar um pouquinho aqui. Aumenta mais um tantinho. É 288? Não, professor. É que eu só estava... Certo. Ah, tá. É preço da roupa. É a resposta, tá? É. Eu pensei que era aqui o volume do som. Mas é isso aí, 288 reais a roupa. É que está subindo todo dia, né? Beleza. Então, pessoal, o raciocínio, o cenário com relação ao Brasil e o meio ambiente é basicamente esse. Certo? Olha aí, mais uma vez, tá? Esse gráfico aí apresenta a América do Sul, tá? Vamos pensar que a América do Sul, o Brasil, tá? É o maior país, é o maior território brasileiro. Precisa juntar todo o resto da América do Sul, tá? É que... Para dar uma área equivalente à nossa, tá? Do nosso território. Você precisa juntar Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Bolívia, esses outros países aí, Equador, Colômbia, Venezuela, todos eles, né? Se somar toda a área desses países aí, vai ser maior que a área brasileira, mas pouca coisa maior que a área brasileira, tá? Mas veja bem, ainda assim, se você pegar a via Argentina, qual é o tamanho do território argentino? vamos ver quanto que eles têm de preservação, tá? 34,6 milhões de quilômetros quadrados, isso é risível, né? Isso não se compara com os nossos 544. Então, por que que a galera tá enchendo o saco aqui, né? Eu não vejo outra coisa senão problema comercial. É o acordo de livre comércio lá com a União Europeia, tá? É carne que vai chegar lá e que vai tomar o mercado de lá, dos produtores de lá. Então, basicamente, isso, né? O que a gente escuta dos analistas aí é isso, me parece muito razoável esse entendimento. Bom, ainda nessa linha de raciocínio, né? Do setor florestal brasileiro e no mundo, olha só, as florestas, pessoal, tá? Elas ocupam uma área que já é uma área bem reduzida, né? Em termos de mundo, em termos de mundo inteiro, certo? As florestas ocupam em torno de 30% da área do planeta. Ou melhor, a área dos continentes, né? Naturalmente, que a gente não contabiliza a área de oceano, né? Tá? Nós temos, vou repetir, 64% de florestas, de área de florestas, tá? O planeta tem o quê? Tem 30%, tá? Em média, países do mundo inteiro, o mundo lá fora, tem 30% de preservação, né? Então, mais uma vez, fica esclarecida que o problema não está conosco, né? A gente tem mais que o dobro. as florestas tropicais e subtropicais totalizam 56% das florestas mundiais. Ainda tem isso, né? Esses países que estão aí nos pressionando, eles ficam lá acima dos trópicos, naquele ambiente de clima temperável, tá? Então, nos trópicos mesmo é que a galera está sustentando, Brasil, Colômbia, né? E etc. As florestas plantadas, pessoal, Bom, até o momento a gente falou e mencionou, né? Colocamos a nossa atenção na na floresta nativa. não exatamente floresta, tem outros biomas aí de serrada, etc., de savana e por aí vai. É vegetação nativa. Até agora a gente focou nisso daí, tá? Por outro lado, o que tem de floresta plantada? Vamos pensar bem. Esse número aí, tá? Esse número que é trazido de 5% de florestas, 5% da área, né? Dos continentes, dos países aí corresponde a florestas plantadas, né? Eu acho, eu acho bom, eu acho o número grande, é uma área grande, é um número aí que, imagino vocês ter que plantar tudo isso aí, realmente é uma área muito grande de floresta plantada, perfeito? E aí, aí a gente pode sim reconhecer o esforço de países europeus e tal, de países de primeiro ponto, Estados Unidos, Canadá e tal, é que essas áreas elas se concentram principalmente lá, a área de floresta plantada, certo? Essas áreas, como está mencionado aí embaixo, ela está concentrada em países de clima frio, aqueles países de clima temperado, Europa e tal. Bom, a indústria florestal, galera, ela faz parte da base econômica de diversos países, tá? Finândia, Suécia, todos esses países gelados lá, a galera preocupa, né, com essa parte da indústria florestal. Olha, não é preservação de florestas, não, certo? Esse 5% aí é para exploração, o pessoal planta floresta para explorar. Então, Noruega, todos esses países gelados aí, Canadá, Estados Unidos e Chile, né, tem em torno, eles florestam muito, né, floresta plantada lá é muito grande. Olha só, enquanto isso, aqui no nosso país, no Brasil, a preocupação com o plantio de florestas, tá? Para você usar na indústria, né, para alimentar caldeiras, etc., a preocupação, ela é recente, porque, veja só, até os anos 60, existia, inclusive, o incentivo de você abrir o cerrado, né, eu lembro bem, eu não lembro disso, eu não lembro disso, isso é anos 60, eu não lembro disso, mas, há, né, relatos, tá, de que o incentivo para a derrubada de, de cerrado e de floresta era, era muito grande, tá, tinha, tinha linhas de financiamento especialmente dirigidas para essa finalidade, tá, com juros, né, baixíssimos, né, juros facilitados, e tal, então, nessa época aí, por exemplo, existia grande incentivo à produção de arroz, arroz de terras altas, tá, então, você abria a área e cantava lá arroz de sequir, nós chamamos de arroz de terras altas, certo, existia, inclusive, né, um desleixo total por parte das organizações governamentais, tá, no sentido, no sentido, no seguinte sentido, tá, imagino vocês que até as várzeas, brejo, gente, brejo, tá falando de brejo, até isso, é, existia incentivo para você ir lá e plantar, não, planta um arroz aqui, né, um arroz irrigado, né, esse brejo aqui não preocupa com ele não, enquanto nascente, não se preocupa não, toma aqui o ProVarjas, era esse o nome do programa, a que financiava, né, o plantio de arroz em parzes, certo, nessa época aqui no Cerradão aqui, a galera, é, 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 de tia a plantar ali o arroz ali, né, naquela área que corresponde, que equivale a uma área irrigada, né, bom, mas a partir de, de 1960, né, a atividade florestal, ela começou, tá, é, então, nós tivemos aí o início dos anos 60, tá, na década de 70, é mencionado aí como o período em que houve a formação da base florestal, e, como as florestas, né, especialmente eucalipto e outras espécies, todas essas espécies aí são espécies que demandam muitos anos, né, para crescer e produzir lenho, né, e produzir calde, tá, demoram alguns anos, então, você começou essa base florestal nos anos 70, mas a colheita dessa madeira se deu, né, em, na década de 1980, né, o início, pelo menos, e aí tudo isso foi se consolidar, foi se consolidar, né, entre os anos 80 e 90, perfeito? Bom, dessa produção, tá, de floresta toda, você tem ali como produto a madeira, né, e alguns subprodutos, viu, pessoal, que a gente vai falar mais adiante, e é isso daí, tá, aí chegou os anos 2000, tá, a floresta, ela finalmente, ela, ela começou a dar o retorno dos investimentos, tá, dos gastos orçamentários naqueles anos anteriores, da década de 70 e 80, perfeito? Muito bem. Bom, a experiência de floresta no Brasil é a seguinte, você tem nesse mapa aí, tá, a base florestal atualmente da brasileira, certo? Bom, aqui nós temos os números aqui, ó, o tamanho que cada estado tem cultivado com floresta que foi plantada, né, vamos tentar identificar aqui o Brasil, do nosso estado de Goiás, não tem essa informação, o estado de Goiás, ele não apresenta aqui o, a área, viu, é uma falha aqui desse, desse mapa, mas alguns, alguns outros estados, olha só, Mato Grosso do Sul, mais de 43 mil hectares, a maior área florestada, pessoal, está em qual estado? Vamos achar aqui, olha aqui, Minas Gerais, ó, mais de 1 milhão e 600 mil hectares de floresta plantada, tá, isso faz algum sentido, se a gente pensar que Minas Gerais é um estado que, com um relevo muito acidentado, então resta o que? Muitas vezes restam áreas que você não consegue praticar a agricultura atual, tá, do agronegócio, soja e milho, né, então você parte ali para café, né, isso é verdade, Minas Gerais é a área de produtos de café, e parte também o que? Para produção, para aproveitamento dessas áreas, para produção de madeira, né, então acho que muito tem razão disso, é que a gente tem Minas Gerais como o maior produtor de madeira, né, do nosso país, perfeito? O segundo maior produtor aqui, talvez seja São Paulo, meio que empatado com o Paraná, certo? Beleza, o Goiás deve produzir pouco, né, porque a informação nem aparece aqui, de fato, é incomum a gente sair estrada fora aí, né, você pega aí, deixa eu procurar, onde é que eu vou encontrar uma floresta, uma área florestada, né, um plantio de mogno, né, incomum, certo? A gente vai encontrar em alguns lugares aí eucalipto, tá, mas tem que andar muito, né, perfeito? Muito bem, é, 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 é preciso entender o seguinte, como funciona, né, essa cadeia aí, produtiva, do, do setor florestal, certo? Bom, inicialmente, a gente tem que reconhecer uma coisa, tá, é, o segmento florestal, pessoal, ele, ele emprega muito, tá, são alguns milhões de, de pessoas empregadas, tá, nesse ramo, e aparentemente, 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 nem devia ser, poxa, cultivo de florestas e tal, mas é que gera muito emprego indireto, indiretamente, a, essas empresas aí, aracrússia celulose, etc., né, elas empregam muito pessoal, tá, na, na produção de, de papel, tá, o papel, ele vem, né, ele é um derivado, o principal derivado, eu diria, da, da madeira, é o papel, né, que é feito da celulose, então, ali ele passa por um tratamento, né, que é produzido aí, né, resmas e resmas, vamos dizer assim, de papel, tá, é, a, a siderú, a, a indústria siderúrgica, tá, essa indústria aqui, que funde ferro, tá, ela, ela utiliza muito, muita madeira, né, em caldeiras, certo, então, também é um, é um grande, é um nicho, né, muito, muito importante, é um mercado muito importante, da siderurgia, tá, realmente o pessoal ali precisa de muita energia, né, na forma de calor, tá, pra prover, é, o tratamento, né, dos minérios, muito bem, a indústria que produz chapas e compensados, tá, essa, essa já é a indústria aí que, é, utiliza, basicamente, é, restos da madeira, né, e produz ali com compensados, né, e chapas e tal, né, veja, todo esse segmento, na verdade, três segmentos aí, emprega, galera, uma enormidade de pessoas, são milhões de empregados nessa área aí, tá, e, que, basicamente, se não fosse, né, a indústria madeireira, não fosse as nossas plantações de florestas, não fosse a silvicultura, né, a gente não teria isso, né, uma outra coisa, o PIB, galera, o que é o PIB? É o produto interno bruto, tudo que nós produzimos durante o ano inteiro, todos nós, todos os brasileiros, tudo que produzimos em conjunto, isso é o PIB, tá, olha que número interessante, eu acho muito, viu, 4%, olha isso, 4% do nosso PIB, segundo informações, ele, ele remete, tá, ele é relativo à produção de madeira, à produção de madeira, tá, muito dessa madeira, a grande, né, a grande parte dessa madeira, ela é para, para o mercado interno, como a gente já disse, né, grande parte dessa madeira é para o mercado interno, muito embora, essa madeira de qualidade, essa madeira sólida, né, para a produção de mobília, é um produto muito exportado também, certo? Bom, 6% das nossas exportações, é relativo a, cosméticos e fármacos, né, a indústria cosmética e de medicamento, ela, ela retira alguma resina, alguma substância, da madeira, da floresta plantada, tá, retira alguma substância ali para a produção de cosméticos, para a produção de alguns medicamentos, né, e também entra aí nos alimentos, né, se a gente pensar aí, que o Pará, o Norte do Mato Grosso, enfim, regiões ali de floresta, produzem, vamos exemplificar aí, produz uma quantidade muito grande, né, de, me ajuda a lembrar, pessoal, aquele, a castanha, a castanha, né, então, também, das florestas, você tem, você consegue explorar, explorar ela, né, e produzir uma quantidade de alimentos, certo? e outras substâncias também, resinas e óleo, perfeito? Olha só, olha só, é, nós temos aqui, pessoal, tá, a evolução da produtividade, tá, quando a gente vai interpretar um gráfico, esse é um gráfico, um pouco, é, algumas ilustrações ali, em vez de, de colunas, a gente tem, o que a gente tem árvores, né, mas a forma de interpretar é a seguinte, quando você bate um olho no gráfico, você tem que olhar os dois eixos dele, pra saber o que ele significa, nesse eixo da horizontal aqui, eixo X, né, você tem 70, 80, 90, e 00 anos, o que que significa? Década de 70, portanto, né, aqui a década de 80, aqui a década de 90, e aqui os anos 2000, tá, bom, então, são, são os últimos anos aí, né, nesse outro eixo aqui, nós temos aqui a produção de madeira, é ou não é verdade? Olha aqui, metros cúbicos, tá, isso é, a madeira, a produção, ela é, medida em metros cúbicos, em volume, né, metros cúbicos por hectare por ano, tá, então, esse gráfico informa, basicamente, isso, na década de 70, nós tínhamos, pouca floresta, pouca produção de madeira, tá, estimada, em 13, em 13 metros cúbicos por hectare por ano, na década de 80, isso aumentou um pouquinho, por quê? porque, porque, a, 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 a plantação, ela, ela, ela chegou em ponto de corte, né, muito do que foi plantado na década anterior, ela ficou pronta, né, para ser colhida na década de 80, e ali, a gente produziu, né, segundo registros, né, nós tivemos uma produtividade de 25 metros cúbicos por hectare, na década de 90, isso aumentou bastante, para 40, né, nos anos 2000, a produtividade foi ainda muito, muito maior, né, basicamente, o que se produzia na década de 90, na década de 80, desculpe, a gente dobrou, tá, nos anos 2000, nós chegamos a, a produzir, né, uma produtividade de 50 metros cúbicos, viu, em um hectare, em um ano, certo? Esse gráfico aí é da evolução, viu, da produtividade de madeira, nas últimas décadas, certo? Década de 70, até 90, e anos 2000. Nós saltamos de 13 metros cúbicos por hectare, ano, para 50 metros cúbicos por hectare, então, foi feito, né, a gente vê aí o resultado de um trabalho, né, que foi muito bem desenvolvido, certo? de plantio, né, de, de, de florestas, de florestas plantadas, perfeito? Bom, aqui, são apresentados alguns indicadores, tá, alguns índices aí, alguns indicadores, olha só, é, as plantações, né, 60% da produção total de, de madeira, ela vinha de, de florestas plantadas, galera, os outros 40% da, da, nosso consumo de madeira, era proveniente de, de vegetação nativa, certo? Uma colheta, né, é, cerca de 500 mil hectares por ano, né, era colhido, todo ano, né, era colhido cerca de 500 mil hectares, tá, e eram plantados um pouco menos que isso, 400 mil hectares, então a gente vê aí, por essa informação, vou circular aqui com o mouse aqui, por essa informação a gente vê que, é, que tem uma diminuição da área, na verdade, né, se a gente tá colhendo mais do que plantando, significa que a indústria, a indústria florestal, ela, ela tá, ela meio que tá reduzindo, né, nesses últimos anos, talvez aí dos anos 2000, certo? Então, em razão, em razão disso, existe um déficit, né, de 200 mil hectares por ano, tá, isso foi contabilizado em 2002, e que, em 2004, né, isso contabilizava 40 mil hectares por ano, de déficit, certo? Ótimo. É, sobre a produção de madeira, pessoal, nós temos a madeira, né, maciça, tá, sendo, sendo, sendo produzida e comercializada, e nós temos também subprodutos, tá, dessa produção de madeira, tá, que são resíduos, dessa produção. Então, aí, inclui a serragem, o cepilho, a gente vai ver o que, o que, que é o cepilho, a lenha, propriamente dito, propriamente dita, outras coisas também, como, é, brinquete, e por aí vai, certo? Então, e tudo isso, é uma, são derivados, da produção de madeira, são produtos, são subprodutos, né, da produção de madeira. Eu vi que saiu aqui o, a câmera, não sei porquê. Não sei porquê, mas a câmera não quer voltar. A gente já está quase no final da aula. Deixa eu ver aqui, a participação de vocês, no chat. Olha o, o Rafael está falando da chuva, o Rafael está na sala, aqui do lado, e aí eu vou voltar de moto, ele vai voltar, não sei de quê, preocupado aí com a chuva. Bom, Gabriel, o meu celular está acabando, o pessoal está justificando aí, os problemas técnicos aí, e de clima. O Rafael está de AP, vai molhar menos que eu, Rafael, porque quem está de moto, molha mais. Professor? Sim? Esse cepilho, ele é aquele, ele é aquele que, onde, vamos lá, a madeira, é como se fosse, é que ela é toda picotada, coloca naquela máquina, onde ele é usado também para alguns tipos de secador, ou não? Então, ele também é chamado de Maravalha, é um nome mais técnico, esse cepilho, você já ouviu falar na tal de Maravalha? Então, é o que eu estou, é que eu estou na dúvida aqui sobre essa, sobre a serragem, e o cepilho, essa Maravalha, porque lá em volta do serviço, tem um, tem uma empresa lá que ela faz esse tipo de, de serviço, para, secador, né? Que usa sempre aquele, sempre, tipo um, como que eu vou falar, que alguns secadores usam lenha mesmo, né? Madeira e outros usam aqueles, é todo picotado, todo, aí eu, eu estou na dúvida se ele é o cepilho, se é o, que ele não é a serragem não, é o cepilho mesmo, né? Então, pode ser, pode ser, existe a serragem e o cepilho, o cepilho, é quando a madeira, ela chega na, na serralheria, é, primeira coisa, ela é beneficiada no sentido, no seguinte sentido, né? Ela é descascada, então, você conhece essa plana, essa plana, essa plana de, de carpinteiro? Quando a gente passa a plana, em uma tábua, em uma superfície de madeira, o que ela vai produzindo? Ela vai produzindo um negócio, uma casca, né? Enrolada, certo? Então, ela é chamada de maravada e é chamada também de cepilho. Então, lá na serraria, o pessoal passa uma plana, né? E, ela produz esse, esse resíduo, né? Que é uma espécie de, de, de casca, certo? que material comprido, enrolado, né? Ela diferencia aí da serragem, porque a serragem, ela, ela é a madeira que foi, que foi cortada mesmo, né? Ela é, ali quando você passa alguma coisa parecida com a motosserra, tem aquele, aquele resíduo ali, realmente da serragem, e etc., né? Alguns resíduos um pouco mais grossos, etc., Certo? Você já viu aquele, esse material, no caso, que eu tava falando, ele, que é o processo ali, da madeira triturada? Sim. Você já foi no, então, é, sabe mais ou menos o que é que eu tô dizendo, né? Que é, eu uso em secador também, quer dizer, secador que o, tem um secador e o pessoal tão usando muito. É verdade, usa mesmo. Isso, isso. Então, é, a descrição aqui, parece ser a mesma coisa, entendeu? O Rafael deu uma, uma contribuição aqui importante, rapaz, ó, falou aqui que usa em granja, em confinamento. Bom, granja de, de aves, né? Deve ser em aviados. Em aviados, a galera utiliza a chamada cama de frango, né? E a cama de frango, a melhor cama de frango que existe, é sabugo de milho picado. Só que esse sabugo de milho, ele é pouco. Você encontra pouco, o sabugo de milho picado, né? Onde que você vai encontrar? Só na, 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 nas empresas sementeiras, né? E, e, e aí, os granjeiros adoram. É a melhor cama de frango que tem, é essa daí. E aí, qualquer coisa que pode, que consegue se assemelhar com esse tipo de, de sabugo picado, pode ser usado também, né? A cama de frango mais comum, é, é a palha, é a palha de arroz. Acho que continua sendo, né? A palha de arroz. Só que, me parece uma boa oportunidade, utilizar, viu, Natal? Esse, esse tipo de material, a serragem, tá? Mesmo aí o, o cepilho e tal, talvez o cepilho não, não seja bom. Porque, eu imagino um cepilho, né? Como um pedaço maior, tá? Aí, pra frango seria mais, mais adequado mesmo a serragem e tal. Serragem é muito usada, né? É, palha de arroz. É, não. Mas eu acho que pra granja, o certo mesmo é a palha de arroz. Palha de arroz. Só que a nossa produção de arroz tá tão, tá tão pequena, né? Que antigamente, rapaz, era fácil ser uma quantidade de palha, né? Porque, eu não sei se, se você tem a mesma memória que eu, mas, na minha infância, a gente andava na rua e as ruas estavam ocupadas com aquele arroz, porque o produtor colhia e não tava na umidade certa, né? E aí, o secador era a própria rua. O pessoal colocava arroz lá, né? Então, se você passava de carro e moto em cima ali, o pessoal tava secando arroz. É, tinha muito secador. Eu tenho algum conhecido daquela época que tinha secador, secador não, beneficiador de arroz. Agora, hoje, puxando de memória aqui, é em Rio Verde, que eu lembro, é uma beneficiadora de arroz que tem ali na saída do Montevidio. Eu só lembro dessa. Tem uma, se eu não me engano, tem um pouco de tempo atrás ali no, acho que no Jardim América, o prolongamento ali, mais ou menos, em volta de uma chacrinha, uma pequena chacra, eu vou dizer assim, tem um, onde tem uma quadra coberta de futebol, se eu não me engano, tem uma beneficiadora por ali, um tempo atrás, me lembro até que existia. Pois é, coisa difícil de encontrar. Quando a gente vê, a gente faz questão de lembrar depois, não tem muito. Tocando no assunto dessa palha de arroz, antigamente era tão comum isso que quando alguém precisava, isso saía de graça. Hoje, se não precisar... Ah, é verdade. Aí tem que comprar, porque deve vir de fora. acho que o nosso arroz, ele vem sempre de áreas abertas, tá? Ou então, de áreas irrigadas. Agora, a área irrigada, pessoal, na nossa região aqui, não tem, né? Realmente, é lá para o sul do Brasil, lá na região de Santa Maria, que a gente tem arroz irrigado. A grande produção de arroz, ela vem de lá. O resto vem das aberturas de área, nessa fronteira agrícola que nós temos aí, né? Ou seja, o pessoal derruba e cultiva arroz no primeiro ano. Então, acabou o arroz na nossa região basicamente por isso, porque nós não temos mais área para ser cultivada com arroz. A nossa área, ela é filé mignon. Então, a gente vai usar isso para plantar arroz? Mas não, a gente vai usar para plantar soja e milho, né? Às vezes, um algodão ainda, etc. Me parece ser esse o motivo, viu? Tá? Nós temos a serragem, pessoal. A serragem, ela é conhecida de todos, né? A lenha, vamos ver aí. São resíduos de maiores dimensões, gerados em todos os tipos de indústria, compostos por por costaneiras, aparas, refilhos, resíduos de topo, de tora e restos de lã, certo? Então, isso ali é a lenha, tá? Naturalmente, dá para alimentar caldeiras, etc. Eu tinha preparado uns slides, só que eu não salvei antes de trazer. Viu, pessoal? Então, a aula termina aqui, a gente termina na hora, um pouco mais cedo, um pouco mais cedo, certo? Vou fazer aqui, registrar a presença de vocês, que estão presentes. Dessa matéria, tem aula lá no Portem, atividade no portal também ou é só da mecanização, professor? Então, atividade no portal, mas para responder aquela atividade, precisava dos slides que eu não trouxe. então pode deixar para responder na semana que vem. Certo. Pode deixar. Bom, hoje dia 13, de novembro de 2020, olha só. Já está... Rapaz, mas eu ouvi falar muito desse 13, dessa data de hoje, viu? Primeira coisa, que em 2020... Na sexta-feira? É, ué. Olha só, um dia 13, tá? Uma sexta-feira cai no dia 13, aí você já fica viável, né? E, teoricamente, é o pior dia do ano. E aí cai no ano de 2020, aí é de arrepiar, né? Porque esse ano de 2020 a gente tem que terminar logo, né? Já aconteceu coisa demais. Então, o pior ano de 2020, certo? Na teoria, não tem nada a ver, né, galera? É só bobagem mesmo. Como se diz, é sexta-feira 13. É sexta-feira 13. Sabe o que isso significa? Eu acho que nada. Significa nada. A sorte e o azar é o mesmo. Isso é só na mente mesmo. Isso aí é um dia normal, igual, é igual domingo. Domingo, por exemplo, a gente... Ah, é domingo, domingo. Moço, quando você está trabalhando, você vê que é um dia normal, igual uma segunda, uma terça, uma quarta, então, não tem muita coisa, não. É. Bom, o domingo, descansar é bom, viu? Se puder, descansar no domingo é bom. É, se puder, né? Mas quando não pôde, então, pode levar em conta, porque senão, a mente serve. Então, tem que lembrar que é um dia normal. É isso aí. Então, o Natal está presente? Eu já vou colocar a sua presença aqui, Natal. Maravilha. O Rafael está... Então, beleza, professor. Até mais. Um bom final de semana aí. Maravilha. Amém. Para nós todos. Se Deus quiser. O Rafael, o Clébio, o Clay, o Clébio, o Clay, o Jim, o Jim, o Hélder, o João Lucas, todos estão presentes. Já vou marcando aqui. Hélder, o João Lucas. Chovendo aí no ver ou não? Rapaz, está chovendo aqui no telhado aqui, viu? Bão demais. Tem que cair chuva mesmo. Eu só não queria molhar, né, cara? Agora é na volta. Aqui eu tenho que molhar. E aí, está chovendo? Onde é que você está? Estou na Santa Helena. Hoje está estiado, chovendo. Marcar. Marcar. Paulo Henrique, também já marquei a sua, Paulo. Você está em Santa Helena? Estou. Ué, mas você morava em Santa Helena? Sempre morei. Ué, você pegava o ônibus para mim? É. Wellington, sua presença está marcada. E Jailson também. Já marquei aqui a presença. Pessoal, muito obrigado, viu? E até o próximo capítulo. É isso aí. Até segunda. Até semana. Até sexta, né? É isso aí. Um abraço. Até o próximo capítulo. E aí Tchau.